Tron Informática. Sistemas para gestão contábil oferece melhores momentos. Em sua estreia na Copa do Brasil, o Atlético foi a sul, no Rio Grande do Norte. E sem dó nem piedade, não deu chances para o time da casa. O gol atleticano aconteceu aos 8 minutos, Elias cruzou e Robson completou para o fundo da rede. 1 a 0 Atlético. No segundo tempo, o rubro-negro voltou com tudo. E precisou apenas de 25 segundos para ampliar o marcador. Juninho partiu para o ataque e Rodrigo Tui tocou por cima de Carlão para fazer o segundo. Atlético 2 a sul 0. Aos 9 minutos, o volante Erandir recebeu de Robson. O jogador viu Carlão adiantado e chutou por cobertura para marcar esse belo gol. 3 a 0, Dragão. E aí foi isso. A sul eliminado para a próxima fase da Copa do Brasil 0. Atlético Goianiense classificado 3. E aí foi isso. Mixa. Auberio. E aí foi isso.